Atenção beneficiários, a TV Cacemes informa que a vacinação contra o vírus H1N1 que está sendo realizada pelo SUS será prorrogada até o dia 1º de junho. A vacinação é gratuita para idosos, crianças entre 6 a 2 anos de idade, gestantes, trabalhadores na área de saúde, indígenas e pacientes com doenças crônicas. Se você faz parte de um desses grupos de risco, deve ir até o posto de saúde mais próximo e levar a caderneta de vacinação. Proteja-se!